Se cada dia está mais incerto Suntos não te enfrentam muito Se o meu cair está ali para levantar Se o meu cair está certezo no meu amor Também tu está ali para mim Se o meu cair está ali para levantar Se o meu cair está ali para levantar Se o meu cair está ali para mim Ninguém pode ir com nós É minha culpa e te fim Ninguém pode ir com nós Ninguém pode ir com nós Não está de erró para montaña Ninguém pode ir com nós Ninguém Cadê nada que está por ir parar Não nada Nada que nunca está a superar Cadê nada é impossível Quando eu estou contigo O futuro está ali na nos mão Desculpa é só palavras e a atitude que acompanha Se o meu cair está a competir Ninguém canta ganha Se o meu cair está a levantar Não pode crer Não está carregar o rio para a costa Se o meu cair está a levantar Amor é só palavras e a atitude que acompanha Pantiga perto ou boa Muita escala ou montanha Se o meu cair está a levantar Não pode ir com nós Se fosse ao contrário Eu vou tampouco a mim também Ou quem está a fler Alguém está a pesa Mas não está a exagera Cadê nada Arriba o mundo Que nunca está a superar O corpo é se mostrar O coração está a acelerar Cadê nada que está por ir parar Não nada Nada que nunca está a superar Cadê nada é impossível Quando eu estou contigo O futuro está ali na nos mão A sua vida A sua vida A sua vida O futuro está a roughly A minha vida A sua vida A sua vida A sua vida Alguém está a 합ca Ilha Deixas O futuro estáem O futuro está A sua vida A sua vida Legenda Adriana Zanotto